Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí o nosso entrevistado de hoje para falar sobre segurança pública e trazer notícias aí para aqueles concurseiros que fizeram o último concurso da Polícia Militar. É ele, comandante Sheven Lopes da Polícia Militar. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Bem-vindo à bancada. Boa tarde. Conta para a gente um pouco sobre como é que foram as ações da Polícia Militar, uma ação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, também junto com outras instâncias da segurança pública nesse Carnaval. Operação Carnaval Seguro, não é mesmo, comandante? Operação Carnaval Seguro, 2024, tivemos um trabalho muito intenso. Já temos a expertise de outros carnavais, mas a gente procura aprimorar, evoluir, corrigir, manter o que deu certo. Tem os centros integrados de segurança, primeira vez que foi testado, algo do tipo, já aconteceu no Carnaval? No Carnaval, sim. Nós adquirimos essas bases móveis comunitárias e também a instalação do Centro Integrado de Segurança Pública, ali em Luiz Corrêa. Já é um costume, nos grandes eventos, a gente fazer esse centro integrado, que é uma base fixa. Mas adquirimos bases móveis comunitárias que dão um dinamismo no policiamento. São bases que você pode fazer, registrar um BO, buscar um apoio ali de policial, de alguma emergência. Então, essas bases dão esse suporte, as forças são móveis e muito estratégico e dinâmico. Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento nos grandes comandos da capital interior e as unidades do interior, as unidades de batalhões e companhias destacadas. Nós fizemos um levantamento nos 224 municípios, onde teria Carnaval e bloquinhos e solicitações nos pontos diversos de cada cidade. Porque tem cidade que tinha dois pontos de Carnaval, tem cidade que tinha dez pontos de Carnaval. Aqui em Teresina tinha mais de 50 pontos de Carnaval dia. Ou seja, você cobrir 50, 60 pontos de Carnaval em todos os dias de Carnaval. Então, isso que é uma logística, é que é uma logística muito grande. Então, fizemos um levantamento e chegamos a um mapeamento de 300 a 350 pontos de Carnaval durante os dias inteiros dos quadrinhos de Carnaval. Então, nós fizemos também um reforço da capital para o interior, porque só a efetiva do interior não lhe dá conta, mas também sem descobrir a capital, sem comprometer o serviço diário cotidiano e sem comprometer também o reforço do próprio Carnaval em Teresina. De certo é que nós tínhamos, em média, 1.600 policiais operando diariamente nos dias de Carnaval, cobrindo uma média ali de 300 a 350 pontos de Carnaval, de festas, em todo o estado do Piauí, nos 224 municípios. É, e de todos os batalhões, né? Eu fui, circulei também aqui por Teresina, aí vi policiamento a pé, viatura, a cavalo, a cavalaria também participou. Sim, motopatrilhamento. E era muito interessante, entre os blocos, né, sempre passando aquelas filas de policiais, que só a presença do policial militar já traz uma segurança, a sensação de que o Fulhão já podia estar ali tranquilo em relação aos seus pertences e a estar se divertindo. E aqui, a gente quer registrar que esse trabalho, não só no policiamento dos locais de evento, mas também o policiamento diário, cotidiano, o P.O.G. chamado, que é o Policiamento Acessivo Geral, as viaturas, as unidades de atendimento de ocorrência foram mantidas, e as blitz também, a Operação Silêncio e Paz, a Metatron, a Arcanjo, a Fecha-Ponte, tudo foi mantido. Isso deu um suporte muito grande, que nós tivemos aí um aumento nas operações de prisões na casa de 70%, de prisões decorrentes de crimes que envolviam drogas ou álcool volante. A gente tem, inclusive, o levantamento dessas ações, nós preparamos, compilamos essas informações em uma tela, diretor, coloque aí na tela as informações sobre a Operação Carnaval Seguro 2024, dados da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. Olha só, mortes violentas intencionais, foram seis esses dias de carnaval, redução, comandante, de 45%, mais de 45%, em relação a 2023, sempre, gente, comparando 2024 com 2023. Mortes no trânsito, sete, a redução de 41,6%. Ocorrências, foram registrados 71 casos de roubos, redução de quase 60%. De furto, foram 163 casos registrados, redução de 44,37%. Veículos recuperados, 27 veículos recuperados. Gostaria que o senhor comentasse primeiro essas informações e depois a gente coloca outra tela, tá certo, diretor? Temos aí, né, diminuição muito importante em relação ao número de roubos e furtos. Veja, exatamente, veja que nós tivemos um volume muito grande de foliões nas ruas. São 224 municípios, nós temos uma população de 3 milhões e meio de habitantes, praticamente, com uma população flutuante que visita o nosso estado ou estão em trânsito. Então, veja que são 224 municípios, são mais de 1.400 quilômetros do município mais ao norte, ao município mais ao sul, do extremo norte ao extremo sul. Então, é uma região muito grande, muito ampla, são muitos municípios e a polícia militar com as demais forças de segurança se desdobraram, fizeram o seu algo mais, se dedicaram e também eu quero agradecer a colaboração da população também, porque atendeu nosso chamamento, ouviu nossas dicas, colaborou, porque segurança pública se faz com forças de segurança, mas também com a população. É dever do estado, mas ela é responsabilidade de todos. Então, a educação do nosso povo, o atendimento ao chamamento, a colaboração com a polícia, a gente quer agradecer aqui por essa conquista desses índices de um carnaval muito tranquilo de paz aqui no estado do Piauí. Nós temos mais dados só para a gente encerrar essa parte da operação. Diretor, coloque aí na tela, foram 11 armas de fogo apreendidas, 365 gramas de entorpecentes também apreendidos e prisões. Temos aqui, 71 pessoas foram presas em flagrante, 3 menores foram apreendidos, 4 mandados foram cumpridos, 38 pessoas conduzidas por embriaguez ao volante. A sua análise a respeito desses últimos pontos. É isso que eu falo que esse aumento dessas pessoas conduzidas por embriaguez ao volante, nós aumentamos esse combate, essa repressão em mais de 70%. E isso foi muito pedagógico porque ele impactou nessa presença policial as blitzes na redução dos índices de criminalidade. Veja que nós colocamos ao todo, somado os 4 dias de carnaval, mais de 6.200 homens e mulheres em operações. Foram utilizados mais de 1.800 viaturas entre carros e motos, também bicicletas, cavalaria. Então assim, nós utilizamos toda a nossa estrutura, barcos, um pensamento fluvial e isso deu um resultado muito pedagógico. Veja que foram mais de 22.500 abordagens realizadas. Quantas? 22.500 abordagens realizadas. Nossa, muito! Porque são em todos os municípios. Sim, sim. É um valor muito grande de pessoas. Então esses dados, esses dados de quanto? Ah, foram 72 pessoas presas. Foram 4 mandados, mas isso é em todo o estado do Piauí. Todo o estado. 204 municípios. Então a gente quer agradecer a colaboração da população que foi de fato, com as suas famílias, brincar o carnaval, mas com muito respeito, com muita alegria e com muita colaboração. Por isso, a gente quer agradecer também o empenho das nossas tropas por ter tido um carnaval de sucesso em comparação aos anos anteriores e também em comparação aos outros estados da federação. Convido a nossa audiência a mandar pergunta para o nosso entrevistado de hoje, 3817-2900, WhatsApp da bancada Piauí. Eu quero saber, comandante, a respeito da possibilidade de chamar mais aprovados no último concurso da Polícia Militar. Eu sei que já houve um chamamento de parte desse cadastro de reserva. Tudo indica que vem mais alunos, mais futuros soldados para as trincheiras da polícia? Olha, isso é uma boa pergunta, governador, ainda com o candidato, governador Rafael, ele se comprometeu ao longo do seu mandato reforçar as feridas das forças de segurança em algo em torno de 4 mil homens. Veja que só no primeiro ano, só na PM foram cerca de 1.500, somados à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros, entre soldados do Corpo de Bombeiros, oficiais, também da Força de Segurança Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, delegados, peritos, agentes, enfim. Está algo em torno de 2 mil homens. Ou seja, 50% do que ele tinha se comprometido aos 4 anos já foi feito logo no primeiro ano. Então, esse concurso, na verdade, ele é de 2019, foi elaborado. Em 2020, foi andando as suas tratativas. E certo que em 2022, a governadora Regina teve a coragem, teve o compromisso, mesmo depois das eleições de outubro, ali em novembro, a condição dela dar o start para o curso de formação desses 1.100 homens e mulheres que o governador Rafael, em junho do ano passado, concluiu e ele nomeou, sendo a nomeação da maior da história do Estado do Piauí. De uma caneta da Sol nomear mais de 1.100 homens e mulheres para incorporar as coisas da corporação. Então, e depois disso, 350 agora no começo desse ano. Então, o que é que foi acordado? Já foi sinalizado pelo governador, pela sua equipe econômica e pela Secretaria de Administração e encaminhamos essa proposta para o governador e dos cálculos, é algo em torno de 2 milhões de reais, para no CEP realizar a correção do restante das 1.100, 1.700 redações que faltam. Então, essas 1.700 redações que faltam, ainda restante desse concurso, serão corrigidas e a gente está esperando aí, pela experiência que a gente já tem, essas 1.700 passando pelas etapas de teste físico, psicoteco. ali a gente tem algo em torno de 1.000, 1.100 selecionados, que irão ficar à disposição do Estado. E aí, ouvido a capacidade econômica de contratação, aí o governador já sinalizou a possibilidade, ainda este ano, autorizar o comando geral a convocar cerca de 500. Então, tem esse estudo desses 500, que pode ser 200, pode ser 300, pode ser 700, aí vai depender da capacidade econômica do Estado e a gente chamar para o curso de formação ainda este ano. E se for possibilitado, a no CEP entregar ao Estado ali em junho, então a julho ou agosto a gente vai chamar para o curso de formação e com a carga horária intensiva, a gente pode ainda concluir, até o final deste ano, mais um incremento nas filhas da corporação da Polícia Militar. Nossa, é importante. Então, você que fez o concurso da Polícia Militar, o último concurso, então aguarde, tomara que tenha tido um bom desempenho na redação, que vão ser corrigidos, vai ter que atingir uma nota ali e aí você pode ser chamado, quem sabe ainda este ano, aí pelo pelo comandante, pela Polícia Militar, comandante da Polícia Militar e também pelo governo do Estado. Chegando aqui, mensagens da nossa audiência, o Edmilson do Pontal, dizendo que o Carnaval em Floriano foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Agradecendo aí. Obrigado. E teve uma pessoa, porque acabei perdendo aqui a mensagem dela, são muitas as mensagens que chegam, mas que estava questionando a respeito de possibilidade de aumento de salários para os policiais militares. Tem alguma negociação? Olha, boa pergunta a gente se posicionar aqui oficialmente como comando. O comando da instituição é quem fala em nome da corporação. Nós reconhecemos a importância das associações, que na Polícia Militar tem um cunho recreativo e tem um cunho de assessoramento. Então, fizemos uma reunião, reconhecemos as lideranças, fizemos uma reunião com eles, fizemos um estudo também da evolução da Polícia Militar, também um estudo das percas salariais que tivemos ao longo desses anos, a questão da correção inflacionária. Estamos acompanhando o senhor governador, com sua equipe econômica, agora a negociação através da Secretaria de Administração. Mas no ano de 2022, com o então candidato Rafael e os outros demais candidatos também, a governador, nós fizemos um estudo do alto comando e fizemos um levantamento das percas salariais e como estava a Polícia Militar em relação ao resto do Brasil. E aí foi entregue àqueles que puderam receber e o governador foi um que recebeu o comando da polícia, com todo o alto comando, entregamos o estudo do levantamento para ele, ele se sensibilizou, reconhece a importância da Polícia Militar e disse que ia olhar com bons olhos caso fosse eleito. O governador foi eleito, já passamos o primeiro ano de mandato e ele sim reconhece o trabalho da importância da Polícia Militar. Estamos com o estudo atualizado, iremos entregar aqui uma audiência com a equipe econômica do Estado para analisar com bons olhos esse restante de mandato que tem nesse primeiro mandato do governador Rafael, que haveremos de ter uma esperança de melhorias para a nossa instituição, já que temos reconhecimento. Mas, claro, isso vai ser uma decisão do governador. Também tem que se analisar a sua restabilidade fiscal, que nós temos um limite, um gasto pessoal. Também temos que analisar a capacidade econômica do Estado. E, claro, teremos sim, eu espero e tenho confiança e esperança que teremos avanços na questão salarial. Mas, fatalmente, talvez não sejamos o tamanho da forma que a gente tem, mas aquilo que é possível e do permitido. Então, estamos tratando, como eu disse, o comando fala em nome da corporação, junto à bancada econômica do governador, mas o governador reconhece a importância, mas temos outras categorias também. Está tendo uma negociação a nível linear para todo o funcionalismo, mas esperamos a oportunidade de conversar e ver alguma coisa nos outros três anos que possam ter essa reposição das percas que tivemos, inclusive em comparação às demais forças do Estado e do Brasil. Então, estamos sensibilizando, mostrando as possibilidades, levando a nossa mensagem e a veremos e ter uma resposta mais clara. Temos que ter também aquela consciência de que o governador tem os seus limites e também temos que ouvir a capacidade econômica do Estado e aquilo que é permitido no dedo possível. Está certo. Quem fez a pergunta foi o Lorival. Obrigada, Lorival, pela sua pergunta. Agora, no finzinho da nossa entrevista, comandante, gostaria de falar sobre duas patrulhas muito importantes da Polícia Militar. Patrulha Cidadã, que foi lançada há cerca de dois meses. Quero saber se a gente já tem a possibilidade de fazer um levantamento dessas ações. E Patrulha Maria da Penha, que chegou em todos os batalhões do Piauí. Olha, em relação ao Patrulha Cidadã, é um programa que foi reestruturado e reestudado do que tínhamos no passado, que era o Ronda Cidadão. Então, ele foi formatado, foi atualizado, foi corrigido. Algumas coisas que não deram certo. E a produtividade do Patrulha, ela é um pouco diferenciada. Ela não é como a questão das ações de repressão, que tem ali o seu viés estatístico com o maior número de prisões, o maior número de conduções, de apreensão de drogas. Não. O Patrulha é um fortalecimento do policiamento preventivo. É um policiamento voltado para os anseios da comunidade no quesito polícia presente. Mais presença policial, a sua mensuração, a sua medida, ela é analisada pelo que evitamos de crime. E aí podemos ver agora no Carnaval, essa redução dos índices de criminalidade tem a ver com a presença policial. Mais polícia presente, mais se evita o crime, menos ocorrência. Então, a Patrulha Cidadã é levada nesse viés de polícia ostensiva visível presente. aumentar a presença policial, com isso reduzir o número de crimes pela presença da ação ostensiva preventiva. Já o Patrulha Maeda Penha é um programa que ele veio de encontro à necessidade dessa mancha que nós temos ainda, essa página ainda que é muito negativa na sociedade piauense e no Brasil como um todo, sobretudo no Nordeste, que é a violência contra essas mulheres. É uma coisa que a gente quer erradicar e isso também tem a ver com a questão cultural. É um trabalho de todas as frentes, é toda uma rede, não só pela segurança pública, essa questão possessiva do masculino sobre o feminino, achar que é dono, querer ter a posse. Então, isso nos preocupa e desenvolvemos esse programa da Patrulha com esse viés de prevenir o crime contra a violência contra a mulher, também reprimir, caso aconteça, e também acompanhar as medidas protetivas emanadas pela justiça. Então, com isso, quando assumimos o 2022, só tínhamos a Patrulha em Teresina e um pequeno embrião em Parnaíba. O que a gente fez? Fez um estudo e aí é onde entra a questão da estratégia, das mudanças e do investimento do seu governador Rafael e do secretário Chico Lucas na segurança pública. Pelo semestre do ano passado, nós fizemos muitas mudanças estruturais, tanto a nível de aquisição de equipamentos, mais efetivos, mais viatura e também mudanças na nossa legislação que proporcionaram uma evolução institucional. E aí, nós saímos de quê? O que era a meta do governador nos seus quatro anos, expandir a patrulha, atingimos, ainda no primeiro ano, no ano passado, no final do ano, dia 27 de dezembro, concluímos a expansão da Patrulha Maridapé para todo o estado do Piauí. Os 18 batalhões do interior, ou seja, 8 na região norte, 5 na região do semiárido e 5 na região do cerrado, ou seja, os 18 batalhões do interior, hoje tem a viatura da Patrulha Maridapé, 24 horas à disposição, não só da sede do batalhão, mas todas aquelas cidades do seu entorno que fazem parte da região do batalhão. Policiamento especializado. O senhor é de qual cidade? Nascido em Terezina? Eu nasci da nossa antiga, ali vizinho, maternidade da Evangelina Rosa. Pois é, tem um vereador lá de Beneditinos, vereador Hernando Mariano, que está apresentando para o senhor o título de cidadania beneditiniense. Olha, vai ser cidadão de Beneditinos também. Vamos ser agora a dona Beneditinos. Muito obrigado. Ele está aqui parabenizando pelo excelente trabalho. Também tem muitas mensagens aqui para o senhor, depois eu passo para a sua assessoria. Obrigada pela presença aqui na bancada do Piauí. Volte sempre, fazia tempo que a gente estava devendo aqui essa visita. Olha, a gente que agradece a oportunidade aqui de, como gestores, levar essa mensagem a todo o Estado do Piauí, a nossa população, e dizer que eu conto com você, conto com a sua colaboração com a Polícia Militar. A Polícia Militar é formada de homens e mulheres, basicamente do nosso povo. Nosso povo pacato, nosso povo ordeiro, mas não menos aguerrido. Porque, como diz o nosso hino, quando precisou do Piauí, o primeiro que lutou fomos nós, na independência do nosso país. Então, nós somos formados de homens e mulheres, uma tropa abnegada, uma tropa dedicada, que incansavelmente procura manter a paz e a ordem no nosso Estado do Piauí. Então, obrigado a toda a nossa tropa e as forças integradas, as demais Forças de Segurança, por esse brilhante resultado do Carnaval. E obrigado a todos os piauíenses visitantes que vieram para cá, curtiram o Carnaval e colaboraram com as Forças de Segurança Pública do Estado do Piauí. Obrigada, comandante. Até a próxima. E até a próxima.